Eu vejo esse material aqui da Folha de São Paulo, jornal que detrata e chama o presidente da Venezuela de ditador, que governo brasileiro tenta doação de oxigênio dos Estados Unidos há nove dias e Venezuela já fez três remessas a Manaus. Aí depois fala, chanceler brasileiro buscou ainda garantir aviões para transporte do insumo junto a americanos, israelenses e chilenos. Vejam aí a situação do governo brasileiro isolado e protegido pela Venezuela, aquele mesmo país que o atual governo tentou invadir juntamente com a Colômbia e os Estados Unidos. Esse material aqui escrito pelo jornalista Vinícius Sassini afirma que o governo do presidente Bolsonaro tenta há nove dias garantir uma doação de oxigênio líquido dos Estados Unidos para o Amazonas. Não houve êxito até a noite desta terça-feira, dia 26, que foi ontem. No mesmo período, a Venezuela, país sob o regime do ditador, olha aí a Folha chamando novamente o Nicolás Maduro de ditador e criticado pelo presidente e seus aliados, já fez três remessas do insumo a Manaus. Neste mês, a capital do Amazonas enfrenta um repique da pandemia da Covid-19. O pedido de oxigênio ao governo americano é conduzido pelo Ministério das Relações Exteriores. As negociações começaram no dia 17 de janeiro, no apagar das luzes da gestão do republicano Donald Trump, de quem Bolsonaro era aliado, e continuaram após a posse do democrata Joe Biden no dia 20. O presidente brasileiro foi um dos últimos a reconhecer a vitória de Biden e apontou fraudes na eleição do democrata, dando razão ao discurso de Trump até o fim da transição do poder nos Estados Unidos. Agora vejamos a peregrinação que faz o governo nesse momento, não é, que é de total isolamento dos países, principalmente os países pobres da América Latina. Porque como denunciou a Organização Mundial da Saúde, essas vacinas, principalmente de laboratórios comerciais, como esta AstraZeneca, a Pfizer, a Moderna e essa de Oxford, todas elas, segundo a OMS, tiveram concentrados pelas grandes economias, nada menos que 95% dessas vacinas. Se não fosse a Rússia e a China fornecendo vacinas quase que de graça para os países periféricos, entre os quais nos encontramos, estaríamos numa situação muito difícil. É claro que há estas soluções internas também, como aqui no Brasil, como aconteceu com o governo de São Paulo e o governo da China, que fizeram isoladamente um acordo para fabricar a nossa Coronavac. Pois é, isto é um verdadeiro labirinto, como diz essa matéria. Antes de buscar a doação de oxigênio líquido, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, tentou garantir o empréstimo de aeronaves americanas para transportar o insumo até Manaus, mas esse transporte não chegou a ocorrer. Ernesto falou por telefone com Michael Pompeo, secretário de Estado dos Estados Unidos no governo Trump. O contato ocorreu logo no início do colapso dos hospitais em Manaus por falta de oxigênio. Pacientes morreram por falta de insumo, segundo médicos. O pedido do Itamaraty por aviões dos Estados Unidos não foi o único que não prosperou em tempo hábil. Houve também ofensivas sobre o Chile, Israel, mas nenhuma funcionou. No momento das tratativas diplomáticas, os três países eram administrados por políticos de direita, o campo político de Bolsonaro. Agora a gente vê a situação da Venezuela submetida àquele terrível bloqueio por parte dos Estados Unidos. Bloqueio este que só no ano passado foram retirados do país quase 60 bilhões de dólares na chamada conta petróleo para justamente asfixiar o regime bolivariano daquele país. Nós fizemos de tripas corações para garantizar os elementos fundamentais, sobre todo no tempo de pandemia. Llegamos a pensar que no tempo de pandemia o governo de Donald Trump iba a flexibilizar, a aflojar a perseguição contra a medicina e a saúde de Venezuela. Não foi assim, foi peor. Foi peor. Se persiguiu até a última operação para comprar a logística, os insumos necessários, para a saúde do povo de Venezuela. Mas nós fizemos um grande esforço. Vocês fizeram um grande esforço. E com um pouco de inteligência, de audácia e sabedoria, nós traímos o que precisa do povo de Venezuela para enfrentar a Covid-19. E nós enfrentamos a pandemia de uma maneira impressionante. Falava para a equipe médica que ele chama de Estado Maior da Saúde da Venezuela e que fez quase que aquele milagre de tornar aquele país um dos países do mundo com menor índice de mortos e de infectados pela coronavírus. Só para se ter uma ideia, a Venezuela está agora com menos de 1.200 mortos. Enquanto a Colômbia acaba de registrar 52 mil mortos. A Colômbia que é tida como um modelo de país e geralmente é comparada com a Venezuela justamente para mostrar as diferenças que há entre os países protegidos pelos Estados Unidos e aqueles que são desprotegidos, que são vítimas do bloqueio dos americanos. A pandemia foi um examen para o sistema público de saúde e foi um examen para os médicos, médicas, os profissionais da saúde da Venezuela e vocês foram saídos de este examen até hoje. E devemos seguir nós mantendo o pulso, o método para sair aerosos para o futuro. Quando um ve a desorientação e o desastre que há na Europa, a desorientação e o desastre em Estados Unidos, quando um ve o desastre em Colômbia, o caos, a desorientação em relação à pandemia, quando um ve o caos em Brasil, caos tortuoso, não dizem, falta muito por fazer em Venezuela, mas, graças a Deus, e nosso personal sanitário, se foi feito bastante também. Graças à Brigada Médica de Cuba, nas profundidades dos barrios e das comunidades, graças a todas as gerações de médicos, médicas, profissionais de saúde. Falta muito por fazer, mas quanto se foi feito desde que não... O presidente se referia às 16 mil brigadas médicas que o regime bolivariano instalou no país para buscar os doentes ou buscar aqueles que tinham qualquer tipo de suspeitas e detectar ali mesmo a situação de cada um. Isso também envolveu uma pesquisa pelo sistema lá muito avançado de informática que eles têm e essa pesquisa envolveu 18 milhões dos 33 milhões de venezuelanos. E cada um dos pacientes que tinham sido detectados com qualquer suspeita era imediatamente hospitalizado. Naqueles mesmos hospitais que a grande mídia diz que não existem ou que estão, não é, as moscas, estão sem equipamento médico justamente por causa do bloqueio. Veja, boa hora! Action! Once! On-Hey! Action! Zoolieんで! DDL Freedom! Attention! вещи! Traux! What? darf anyone? Myth?